Abertura E se não mais estou pegando 21 mil reais e 500 Voltou 21 oferta online E se não mais eu vou vender 21 mil reais oferta online Por enquanto E se não mais eu vou vender Dole 2 é venda online Lote 147 Logan 1415 13.200 reais oferta online Quem dá mais? 13.2 eu tenho Oferta ao pé e 4 e 6 agora 13.6 eu tenho Oferta auditório Por enquanto Não mais 13.600 eu tenho 13.8 14.000 no Paranel 14 eu tenho Oferta auditório Por enquanto 14.002 14.2 de vermelho 14.200 eu tenho Oferta auditório E se não mais e 4 e 6 14.8 agora 14.8 eu tenho Oferta auditório Por enquanto E se não mais é continuar Dole 1 15.000 no Paranel 15.000 reais eu tenho Oferta auditório E se não mais é continuar Dole 1 E 200 voltou 15.200 eu tenho Oferta e 4 e 6 no Paranel 15.600 eu tenho E se não mais eu vou vender Uma 15.6 eu tenho Oferta auditório No Paranel E se não mais e 8 15.8 eu tenho 15.8 eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole 1 15.8 eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole 2 é venda lote 148 1415 11.600 reais a oferta é online 11.600 eu tenho a oferta online por enquanto que ainda mais 11.600 eu tenho a oferta online e se ninguém mais está pegando o condicional do Rihama 11.600 oferta, oferta online por enquanto e 8 também 11.800 eu tenho 11.800 oferta online e se não mais é com 12.000 online 12.200 eu tenho a oferta online por enquanto se não mais é condicional do Rihama 12.400 e 6 agora é comigo 12.600 eu tenho online 12.800 13.000 13.000 oferta online por enquanto 13.200 e 4 13.400 eu tenho a oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender do Rihama 13.400 eu tenho a oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender 12.200 e 13.400 reais e 6 13.600 e 8 13.800 online 13.800 e 14.000 14.000 reais eu tenho a oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender 14.000 reais eu tenho a oferta auditória e se não mais eu vou vender 12.000 a venda lote número lote 149 montanha 14.000 e 15.000 reais 15.000 reais oferta online por enquanto e 500 e 15.000 e 17.000 e 17.000 eu tenho a oferta auditória por enquanto 17.000 eu tenho não mais 17.500 voltou 17.500 eu tenho 18.000 online 18.000 oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender 1.500 18.000 eu tenho a oferta 19.000 online 19.000 eu tenho a oferta oferta online, e se não mais eu vou vender uma, R$19.000 oferta online, por enquanto e se não mais eu vou vender R$1500, R$19.500 eu tenho, oferta, oferta auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender uma, R$19.500 eu tenho, oferta auditória e se não mais eu vou vender R$2.000 e R$19.500 é venda loto 150, vale o vale 14, 15, leilão R$12.200, oferta online que ainda mais, R$12.400 e R$6.000, R$11.800 eu tenho, R$11.800 oferta R$12.200 e R$4.000 de pé R$12.600, R$12.800 eu tenho R$12.800, R$13.000 R$13.000, R$13.000 R$13.400, R$13.400 eu tenho R$16.000, R$13.800 de pé R$14.000, R$14.000 oferta online, e R$200.000 voltou R$14.200 eu tenho oferta auditória por enquanto R$14.000 e R$204.000 R$14.000 online, R$14.000 R$16.000 voltou, R$14.600 eu tenho e R$8.000 também, R$14.000 e R$14.000 oferta online, R$15.000 R$15.000, R$15.000 eu tenho oferta auditória por enquanto R$200.000 voltou R$15.200 eu tenho oferta auditória por enquanto e R$4.000, R$15.400 eu tenho de pé, é online R$15.400 oferta online R$15.600 eu tenho R$15.600 eu tenho oferta auditória por enquanto R$15.600.000 e R$8.000, R$15.800 eu tenho oferta R$16.000, R$16.000 eu tenho oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender R$1.000, R$16.000 e se não mais eu vou vender R$2.000 e R$16.000 é venda R$15.000, R$15.000, R$15.000 R$15.000, R$15.000 R$15.000, R$15.000 oferta online e se não mais eu vou vender R$1.000, R$16.000 eu tenho oferta, oferta online por enquanto e se ninguém mais eu vou vender R$2.000 e R$16.000 online é venda R$15.000, R$15.000 R$15.000, R$15.000, R$15.000 R$14.000, oferta online R$14.000 eu tenho oferta, oferta online por enquanto e se ninguém mais eu vou vender R$18.000 e se não mais eu vou vender R$14.000 e vou vender R$2.000 R$14.000, R$14.000 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender R$14.000, R$15.000 mil, quinze mil reais eu tenho e se não mais, eu vou vender quinze mil reais eu tenho, e se ninguém mais eu vou vender, dois e duas e quinze mil reais e por são quinze e duzentos online ensino mais e quatro também quinze e quatro eu tenho oferta online por enquanto ensino mais eu vou vender dorima quinze e quatro eu tenho oferta online ensino mais eu vou vender dole duas oferta online o lote número cento e cinquenta e três e quatro quatorze e quatorze incrementa de quinhentos e quinhentos eu tenho vinte e cinco mil reais e quinhentos vinte e seis vinte e seis eu tenho oferta auditória e quinhentos vinte e seis e quinhentos eu tenho vinte e sete mil e quinhentos vinte e sete e quinhentos online vinte e sete vinte e oito vinte e oito mil eu tenho e quinhentos vinte e oito e quinhentos eu tenho oferta vinte e nove mil eu tenho vinte e nove oferta e quinhentos vinte e nove e quinhentos eu tenho oferta, oferta auditória por enquanto não mais vinte e nove mil e quinhentos trinta mil, trinta mil reais eu tenho oferta, oferta e quinhentos 30.500 eu tenho oferta, oferta auditória, por enquanto 30.500 da Oriuma 30.500 eu tenho, oferta auditória e se não mais eu vou vender vale duas, 30.500 é venda lote número lote 154 ponto sense 1.6 1414 17.000 reais oferta em 500 17.500 eu tenho oferta online, que ainda mais 18.000, de jeito eu tenho oferta online, por enquanto, que ainda mais 18 oferta, oferta online e 500, 19 na primeira agora, 19.000 reais eu tenho, e 500 de pé 19.500 eu tenho oferta, oferta auditória, por enquanto não mais, 19.500 eu tenho oferta auditória e se não mais eu vou vender, Doriuma 19.500 eu tenho, 20.000 online 20.000 reais, oferta online eu tenho vou vender, Doriuma 20.000 reais, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender Dori 2 e 20.000 é venda online lote número lote 155 fiesta 1414 Reino 12.200 oferta online quem dá mais 12 e 2 eu tenho ao I4 12 e 6 e 8 13.000 13 oferta online por enquanto quem dá mais 12 e 4 e 6 online 13 e 6 eu tenho oferta e 8 14.000 de pé 14 e 2 eu tenho 14 e 4 também online 6 online 14 e 600 eu tenho oferta online Doriuma 14 e 6 eu tenho oferta online 8 14 e 8 eu tenho oferta 15.000 de pé 15 e 15 eu tenho oferta auditória e se não mais eu vou vender uma 15.200 15 e 2 eu tenho oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender Doriuma 15 e 2 eu tenho oferta auditória e se não mais eu vou vender Dori 2 é venda 15 e 6 eu tenho 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 15 e 6 eu tenho